Olá, eu sou Manoel Pereira e este é o mais um vídeo que eu gravo aqui para o YouTube, eu vim compartilhar uma dica uma dica que eu não sei ser inventada, enfim, mas é uma coisa que ajudou meus fones de ouvido a durarem mais eu tinha um fone de ouvido, original do telefone que eu uso, que eu usava em outro telefone e aí que eu pensei na época em usar essas, esses porta, esses porta maquiagem, acho que isso aqui seria um porta batom é, isso aqui é um porta, celular antigo, não sei se vocês lembram, cara, isso aqui é muito antigo mesmo cabe um celular aqui dentro, hoje cabe um porta cartão isso aqui, aí que acontece, né você tem o fone, certo, aqui é o meu fone, esse aqui é o meu fone de guerra é o fone que eu uso para quando eu estou limpando, ouvindo música, ouvindo alguma coisa eu não gosto de usar o fone original, eu sou um pouco sistemática então o que eu fiz, o fone original eu guardo aqui nessa case que eu uso o fone original quando vou participar de alguma reunião, etc que eu preciso usar o fone de ouvido para ficar melhor ouvir, enfim o meu sonho de consumo é ter aquele fone original da marca do telefone aquele via bluetooth, mas ainda não chegou a minha hora, então eu tenho só esses e aí aqui eu achei, né, e aí eu vou guardar agora esse segundo fone até porque esse é a segunda vez que eu compro esse modelo porque o primeiro se estragou porque eu não tinha uma case e aí eu guardei ele de qualquer jeito e é aquilo, né, é uma coisa muito frágil o fone então aí tem isso aqui, ó, vocês vão me ver agora tem aqui, ó, geralmente porta deixa eu ver se eu consigo ver oi oi então, porta maquiagem tem aqui um espelhinho esse aqui também tinha, só que saiu esse aqui até, esse aqui já tem mais de anos, nunca saiu então, eu vou e coloco o fone aqui dentro eu vou botar o fone e aí eu volto aqui pra mostrar como ficou fica igual aquele ali eu dobro assim, eu não gosto de enrolar ele assim eu gosto de dobrar assim geralmente quando ele vende, vende a fábrica, né normalmente que vende o celular, ele vende assim, né dobrado assim, nesse sentido o meu Eduardo aqui é da última dobra tira e queda aqui, ó ó pronto já posso botar na mochila às vezes até no bolso mas eu prefiro botar na mochila porque essa casinha aqui essa casinha esse porta-objeto aqui ele é muito ele é bom que ele não amassa, tá vendo? você pode também guardar naquele de dinheiro mas o dinheiro às vezes amassa então, eu gostei desse porque tu não amassa parece que é tem um papelãozinho aqui dentro aí, ó só usar depois guardar depois eu vou ver se eu compro mais uma uma pra colocar o meu microfone de lapela é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer comentário, sugestão só deixar aqui embaixo valeu e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti